Mãe Abri mão do meu pecado e me entreguei, só me entreguei Então por que é que eu me sinto tão sozinho? Até parece que não me ouves, que não te importas não Onde você está? Não quero bens, não quero honra, só quero você Quero me lembrar que não estou sozinho, que eu sou teu Eu tô carente do coro de mãe Eu tô carente da tua atenção Eu tô carente do teu abraço Que me faz esquecer do meu cansaço Eu tô carente do amor da minha mãe Eu tô carente da tua voz Me dizendo que tá tudo bem Tá tudo bem, meu filho Sim Là-lá-la-la... Là-lá-la-la-la... Eh... Ei... O meu filho em sacrifício, eu entreguei Pra te livrar do teu pecado, eu entreguei Eu entreguei Então por que você se sente tão sozinho Até parece que não me ouve, que não crê Ele ressuscitou e viva está Não quis os bens, não quis as honras Eu só quis você Quero te lembrar que não estás sozinho Que eu sou tua Que eu sou teu Eu tô carentino Cora demais Eu tô carentino